olá pessoal bom dia a todo mundo é bonita todo mundo aí ótima uma ótima sexta-feira aí para todos vocês né espero que vocês tenham tudo bem né já chegou no final de semana aqui já né chegou final de semana é agora que eu vim começar a arrancar essa batatazinha aqui ó só vou pensar aqui ó essa aqui é a daquela roxinha daquela roxa plantar e essa aqui é a da campinha essa aqui deu melhor essa aqui essa aqui é essa que costuma dar melhor né mas é e agora não sei nem eu não entendo mais nenhum agora eu tava pensando na roberta minha roberta aqui em destante se for ter essa aqui essa quantidade de terra que eu arranquei esse biquinho de terra aqui era duas caixas de batalha já tava aqui duas caixas né é aqui o tanto de terra que saiu mostrar pra você né mas ele é pouca terra demais né é é é verdade lá que roberta macaxeira né roberta ali para levar uma mulher e eu não gostei do outro dá para arrumar uma caixa de macaxeira e a macaxeira do lado dele é bom que é de aguacão deixando com a a terra bem fofinha aí é bom né andar descalço agora vamos enxergar é duas caixas de batalha e uma caixa de macaxeira essa parte aqui pessoal da roça é mais nova né pai é a parte da cena aqui toda de bolinha eu não vim eternar esse pedaço de batalha que tá falando um pouquinho essa aqui tá cor boa acho que sim viu é ela tava com as mãos meninas essa parte aqui essa deu a limpa aí eu vou limpar mais não porque se for limpar as galinhas bagunçam muito é verdade aí nem tem mata a gente tem um pé de maiorzinho sai arrancando na mão e deixa aí é não precisa não mesmo é que ela já passa uma batalha ela é mais nova que essa aqui de um pouquinho e tem ela é 15 dias atrás e mais nova que a galera de que o amarela é e uma marca é uma cartaz né é é que a campina é é que aqui a uma roxinha é é que é a a roxinha deu mais grossa ela é assim ó dando limpinha a casca dela essa aqui é a roxinha e já essa aqui ó é uma casca mais grossa um pouco mais grossa é com uma batata fofa tinha gente na feira qual? essa tinha as duas né aí tem que cortar aquela batata quando cozinha ela fica cheia d'água é e ela cozinha nossa batatinha toda inteirinha fica uma batata melhor pra cozinhar é verdade é é o negócio tá melhor isso aqui ó pronto só dar um pauzinho no vídeo pra ajudar a juntar quando a gente a juntar a gente começar a lavar eu mostro um pouquinho e depois mostra outra e pra finalizar a gente vai arrancar a caixa de macaxeira macaxeira pronto o seu pai tá ali agora vai voltar a arrancar a batata falta arrancar uma caixa uma caixa de batata aí vou começar a lavar tem uma caixa certinha aqui vou lavar pra gente ir adiantando e depois a gente vai lá em cima arrancar a macaxeira eu vou mostrar a vocês no vídeo de hoje e o dia hoje ó tá bem bonito o dia tá começando bem bonito pra nós agora são 5 e 50 da manhã pronto pessoal vou dar um pauzinho no vídeo começar a lavar aqui depois eu gosto mais dar uma pauzinha estamos continuando aqui pessoal e aqui chegou a pôr aqui né foi vai pegou o valor do tempero aqui sabe estamos aqui meu amigo pegou o meio de vitão aqui ó isso deve dar uma força aqui você vai levar uma cozinha de batata isso vem aqui pegar uma cozinha de batata pra comer mais tarde né muito bom né ó é bom é meu amigo meu amigo que você deu uma cozinha de batata é isso aí né ó Bil esse vídeo Bil aqui ó estamos aqui ó na roça do Moluga aqui ó isso olha aqui ó arrancar a sua batata Bil ó aqui já tá pronta ali ó tem aqui uma cozinha ali ó no vídeo aí hoje né vai hoje né vai hoje é vai hoje é eu tô bem lá fora ali depois de amanhã vamos arrancar a macaxeira isso tem a macaxeira ainda ali é vamos lá né bota vamos cozinhar também o macaxe leva tudo hoje é leva tudo pra cidade hoje é aqui um cheiro de macaxeira aqui é de hoje aqui ó e é pai hum fazer essa limpeza tirar esses squigg aí aqui ó é isso aí é isso aí cadê? não quer não? vamos colar pra... 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 usinhar pra... pra... não sei... e assim na hora aqui ó na hora mesmo pessoal frisinho na hora é é essa porta de terra aqui é mais fracozinha arruma não é? é é o moleque pega ali e arruma aí tá bom é bom é sincera né é batata é assim nós arrancamos na hora aqui ó é assim é olha eita bom tempero amanhã aí comer uma batatinha com cuscuz vou dar um verde lá vou vender vou vender vai ter que rar logo o saco oitado oitado eu quero um pouquinho não, não, eu quero tudo não não tem assim, não tem isso não eu sei disso a minha tá bom a de Bil acho que eu vou encher aquela caixa por cima é, vai tirar dele né tá bom, tá bom pra minha eu vou tirar pra encher aquela caixa tá sim, vou lavar eu vou lavar eu vou lavar aí eu vou lavar na areia não? é, eu vou lavar areia fofinha né acho que fosse um barro aqui do olho acho que dá e aqui nunca vai tentar de macacereira aqui não, primeira vez macacereira aqui pra essas terrinhas eu já tava até recomendando ontem porque a gente não plantou outras coisas diferentes é, a gente tava pra dar macacereira é é é é é é é bota aí bota aí lavando com a batata é é mostra aí é assim né lavada na hora a qualidade do produto é 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 Marcelino Sim é é é Ainda é boa, danada. Calma, daí mesmo? Aqui mesmo? Sabe aquela carreira? Eu vou aproveitar para o protáculo lá, sabe? É, verdade. Tá dura? Tá dura a perna? Tem que pegar o enxadeco, pô. Tá dura? Tem que pegar o enxadeco. É, tem que pegar o enxadeco, pô. Tá dura de cara, ó. É? Tem que pegar o enxadeco, pô. Tá dura a perna. Tem que pegar o enxadeco. Tem que pegar o enxadeco e a perna. Tá doido. Ó. É, tem que pegar o enxadeco, pô. Tem que pegar o enxadeco. Não vê o enxadeco, eu vou arrancar aquela ali. É. Tá dura, vai não. É? Vai não. Só esforço, mas já dá muito trabalho. É. aqui precisar uma rocinha de macaxeira acabamos com ele de batata agora vim aqui da macaxeira olha pessoal, o tanto de raiz o tanto de raiz que deu aqui, não foi pai? foi, ué uns 5 pau dessa raiz dá uma é que ela tá diversão ela tem que arrancar logo de 3 raiz é? isso 3 e a 7 raiz, pessoal, deu é? essa macaxeira eu pego aí vai cegar da doença vai cegar da doença vai cegar da doença e eu até rumo de macaxeira aqui ai 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 aqui é que tá magoia, né tá? porque eu votei as pessoas pra moia aqui bem cedo ai ai E aqui não botei nenhum, vovó, olha, você pode despeçar aqui, se você ficar pudesse mais curar aqui. As macaxeirinhas assim é melhor que as macaxeiras brancas, não é? É uma coisinha pouca era. É uma coisinha que está mais meia, né? É que a raça que você rodou aí, pai. Eu estava meia para soltar aqui. É? É importante. É? É. É? É, lá. 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 Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Aqui eu vou passar o meu ar, que eu vou passar para o meu ar. E aí É A classeira é bicicleta, não é? É A classeira é bicicleta, não pode avancar não Sim É a classeira é bicicleta, não é? É a marca É Eu tenho um palco, ai Eu não tenho um palco, ai Eu tenho um palco com a batata Eu tenho aqui para dar um palco para o meu pé Esse eu vou pôr o cacau lá nele Esse eu vou comprar o cacau Pronto pessoal aqui, ficou prontinho a caixa de macaxeira não fez? A caixa de macaxeira foi Vitor. Arrancamos já. Deu trabalho, mas quando for pra semana, a obra já tá lá, pra arrumar bem molhadinho. É. Deu trabalho já lá, a nossa caixa já tá duro. É. Agora vamos pegar uma daqui pra levar pra arrumar mal né. É. 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 É agradável. Pronto pessoal, aí terminamos de arrancar a macaxeira, não foi? Terminamos de arrancar a macaxeira, aí tá tudo foda. Um monte de macaxeira ali aia. Vem ali ó. Agora estamos tomando um caldinho de cana. Igual hoje aqui ó. Vai levar macaxeira, batata e devagar a macaxeira ainda mais. Vai. 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 A madura era errada naquela. Tá. A madura era gente. é outra que já tinha aqui né só outra bem né boa essa é que tá bom e aí e aqui e aqui tá com hoje de manhã não foi foi pela manhã que eu arranquei uma caixa de batata que eu arranquei eu arranquei uma caixa de macaxeira lá no roberto com o irmão lá né tá com a macaxeira lá e ele plantou para ir comer mas o Pedro comendo é muito e a macaxeira está conversando lá é precisa arrancar para vender né quem quer arrancar para vender para uma trocadinha para ele né aí o barro chegou para lá deu uma força a nós foi e participou do vídeo foi levou um cozinho de macaxeira um cozinho de batata né até o próximo vídeo aí né se Deus quiser te olha uma batata para vocês aí